Um dos modelos mais queridinhos é a persiana horizontal de alumínio. Bora conhecer comigo? Oi, aqui é a Aline, especialista em persianas na face persianas e hoje eu vou te trazer todos os detalhes da persiana horizontal de alumínio. Nós temos dois modelos, 25mm e 50mm. E o que é isso? É a largura da lâmina. As duas tem uma ótima qualidade e possui o mesmo material que é o alumínio. Porém, a de 50mm vai possuir menos lâminas e, consequentemente, menos entrada de luz que a de 25. O segredo é manter ela sempre limpa. Você pode utilizar um espanador ou até mesmo um aspirador de pó para limpezas mais leves. Porém, caso você precise de uma limpeza pesada, utilize um pano úmido. Mas muito cuidado para não amassar as lâminas. Nas persianas de 25mm, a cordinha sempre vai do tamanho da persiana. Já a haste, ela vai ter de 50% a 75% do comprimento da persiana. O sistema de regulagem da persiana 50mm é diferente. As cordinhas de regulagem vai de 50% a 75% a altura da persiana. Para abrir e fechar a sua persiana, é necessário trazer a cordinha para dentro. E caso você deseje travar ela, é só deixar as cordinhas alinhadas. Falando em estimativa de entrega, eu gosto muito de lembrar que a persiana horizontal é feita manualmente. Cada lâmina é cortada uma a uma e feita exclusivamente para você. As nossas persianas vão completinhas para a sua casa, com buchas, parafusos e suportes. E vale lembrar, os suportes servem para a instalação no teto, no vão ou na parede. Agora eu vou te ensinar a tirar as medidas para a sua janela e comprar a sua persiana em nosso site. Essa janela aqui, ela tem 1 metro de largura por 1 metro de altura. Você vai adicionar 15cm em cada lado, 15cm em cima e 15cm embaixo. Ou seja, a sua persiana vai ter 1,30 por 1,30. Essas medidas são para a instalação na parede. Caso você deseja instalar a sua persiana dentro do vão, você vai diminuir 1cm na altura e 1cm na largura. Ou seja, aqui no caso da nossa janela, vai ficar 99 por 99cm. E caso você deseja instalar ela no teto, você vai medir do teto até a base e adicionar mais 15cm abaixo da sua janela. Usando o nosso manual, a instalação fica rápido e fácil. Você vai precisar de um parafuso para cada suporte que já acompanha a persiana. Você pode conferir o vídeo da instalação deste modelo clicando no carro de acima. Essa persiana é super versátil e dá para você instalar em vários ambientes, como salas de TV, escritórios, cozinhas, lavanderias e todos os ambientes que você quiser. Mas vale ressaltar que para o quarto, por haver passagem de luz entre as lâminas, não é o mais indicado. E no banheiro, por conta da umidade. Gostou desse vídeo? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!